AG faz, AG mostra Boa noite, eu Botei esse aparelho no Augusto da AG Eletrônica, né, pra consertar Confesso por ele ser um aparelho aí de aproximadamente quase 50 anos Eu não levei muita fé que ele ia ficar tão bom assim, né Mas depois que eu botei pro Augusto recapiar ele, né O Augusto recapiou o aparelho todo, né Alinhou, consertou aí direitinho O áudio ficou maravilhoso, o áudio O áudio tá muito bom, muito gostoso Tá macio, né, a música, o áudio Tá um serviço muito bem feito, muito bom Recomendo a AG Eletrônica do meu amigo Augusto Gruninja A efetuar conserto e pode levar fé que Depois que recapia o áudio fica outro Boa noite